E antes do vídeo de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Chá de capim cidreira emagrece ou engorda? Veja a análise completa. Apostar nas propriedades naturais que algumas ervas apresentam quando o assunto é emagrecer, muitas vezes ainda é desconhecida de grande parte das pessoas. Nesse sentido, o chá de capim cidreira pode ser um grande aliado. Antes de sair por aí tomando chá, conheça um pouco mais sobre ele e o porquê é indicado para ser usado nas dietas de emagrecimento. Ah, vale lembrar que recorrer a um médico ou nutricionista pode ajudar você ainda mais a alcançar os objetivos. O capim cidreira, dependendo da região onde é encontrado, pode ser reconhecido por vários outros nomes. Entre eles, destaque para erva cidreira, capim limão e capim santo. Agora sim, conheça suas propriedades para o emagrecimento. Afinal, o chá de capim cidreira emagrece ou engorda? O chá de capim cidreira pode ser usado sim no processo com a finalidade de emagrecer. Isso só é possível graças a algumas propriedades específicas que ela apresenta em sua composição. O capim cidreira acelera o metabolismo do corpo, o que resulta na queima de gordura de algumas áreas. Além do mais, a erva age como diurético, eliminando o excesso de líquido e, consequentemente, o inchaço causado por ele. Por ajudar na digestão, o chá de capim cidreira também auxilia no funcionamento do intestino. Alguns dos chás indicados para perder peso aumentam bastante o metabolismo. Eles potencializam a queima de gordura e evitam que ela se acumule no organismo. Outro benefício que também está associado ao processo de emagrecimento, dando a partir da utilização do capim cidreira, é o controle emocional. De acordo com estudiosos na área, controlar a ansiedade, depressão e nervosismo também ajuda a emagrecer. Como preparar o chá de capim cidreira? Ingredientes 200 ml de água filtrada 3 colheres de sopa de folhas de capim cidreira picada Modo de preparo Com a ajuda de uma panela com tampa, coloque a água para ferver. Assim que atingir o ponto de ebulição, desligue o fogo e acrescente a erva. Deixe a mistura descansar por 10 minutos. Lembre-se de conservar a panela tampada para ajudar no processo de infusão. Passado esse tempo, pegue uma peneira e passe toda a mistura por ela. Isso vai facilitar a retirada de todas as folhas. Atenção! Para que o chá de capim cidreira surta efeito, você deve ingeri-lo sem adoçar. É importante lembrar também que é preciso manter uma dieta equilibrada em horários determinados. No caso do capim cidreira, o indicado é ingerir uma xícara de chá meia hora antes do café da manhã, do almoço e do jantar. E aí, você gostou das dicas? Temos muito mais! Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal clicando aqui. Deixe também o seu comentário com sugestões para os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Até as próximas dicas! Tchau!